Denuncia um corte de 30% pessoal, a gente vai pra guerra. E é esse tamanho desse ato que demonstra isso agora. A gente não vai aceitar corte nenhum e a gente não tem que ter medo. Temos que relembrar que em 2017 foram 40 milhões nas ruas contra a reforma da presidência, contra a reforma trabalhista que só tem a ganhar os empresários. É o momento da gente ir pra cima, da gente ir pras greves, ir pras manifestações, ocupar tudo que a gente tem direito, tudo que é nosso. O governo hoje, a gente tem 89...